Eu tava pensativo Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto a luz nos olhos, você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar É isso! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu amor no céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Especialmente dedicadas a você Eu te amo no céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui no pagodinho pra te encontrar É! Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio O corpo é normal, eu sei Assim funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto a luz nos olhos, você vai pirar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Vamos cantar! Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver As vacinas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Especialmente dedicadas a você Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até buquê de flores E uma roupa nova pra te ver As vacinas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Se quiser ver o seu titolo Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem A flor mais linda Jesus abençoou Imagina eu o que me faz feliz E meu Deus abençoou Eu acho que sempre eu entro Obrigado.